A cada estação Eu e o camaleão Ele muda de cor E eu mudo de amor Em cada estação Dá-lhe mais cruz com leite! Simão! Dá! Dá palma na mão! Dá palma na mão! Fá! Fá! Simão! Simora! Simém! A cada estação Eu e o camaleão Ele muda de cor E eu mudo de amor Em cada estação De inverno a verão Eu e o camaleão Nem que mude de cor Eu quero um cobertor De orelha e amor No verão linda morena No frio vale a pena Mesmo seita bronzeada O que? O que? O que? A estrada Tira o pé do chão Fá! 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 Simão! Tira o pé do chão Ti roca E aí! Acho o guengo E aí! Fá! Fá! Tira o pé do chão Um zapumba bem curtido e um triângulo com o pedal Os matudos de jeans e camiseta Em vez de jegue, todo mundo de lambreta Em vez de fumo, nós vamos mascar chiclete E trocar as lambedeiras por gilete e canivete E antes da poeira subir O zapumbeiro gritou One, two, three Apavorado, com o zóio arregalado O vaqueiro do meu lado falou Visto, viu? Daí em diante, só se via no salão Cabra que dança, cachado, chote, baião Mexendo o pé, que nem apagam o cigarro E balançando a munheca como quem vai lá sanguando Sai, sai, sai Oxe, 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 ox Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender Dentro do seu coração Pra depois calar A boca do violão Os maus olhos Os maus olhos Derrubam qualquer paixão Morena faceira Dos cabelos cacheados Teu laço de fita Já laçou o meu aliado E agora E agora Quero ser Meu namorado Morena faceira Dos cabelos cacheados Teu laço de fita Já laçou o meu aliado E agora E agora Quero ser Teu namorado É o forró Mastruz com leite Mastruz com leite O melhor forró do Brasil Mastruz é Mastruz Chora Chora Mastruz com leite